E uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e BAEP prendeu dois indivíduos na cidade de Boa Esperança do Sul, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações, os policiais tinham mandados de busca e apreensão em três endereços da cidade. Nos três endereços foram encontrados drogas e também materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, além de uma arma e também uma motocicleta com o número de chassi suprimido. Todo esse material, juntamente com os dois indivíduos, foram levados para a delegacia da cidade onde os dois acabaram presos em flagrante. A Polícia Civil continua investigando este caso. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.